E com o lançamento da Season 6, o MW3 lançou simplesmente a cama mais insana desse jogo, caras, a Constelação. E eu liberei ela ontem, pra fazer isso você tem que jogar só, mas não é pouca coisa, porque ela é uma camuflagem de prestígio, né? Então, se você já tem as outras das outras temporadas, basicamente você tem que pegar 300 mil de XP, o que já é bastante XP. Agora, se você vai começar uma do zero, por exemplo, se eu for pegar na Dertir, que é a nova arma, eu tenho que pegar simplesmente 900 mil de XP. Então, tem que jogar bastante, mas aproveita que o WXP também ajuda a fazer isso com o dobro de velocidade. Então, vai ter WXP por mais 3 dias, então dá pra acelerar esse processo aí. E foi o que eu fiz, cara, eu joguei muito aí com a Estetic, e vocês vão ver algumas gameplays com ela bem legais no vídeo de hoje. Então, já deixa o likezão aí. E se for novo e chegou agora, cara, se inscreve aí, porque aqui rola conteúdo diariamente. Vou estar falando da cobertura completa dessa Season 6, e quando sair o Black Up 6, cara, vai ter todo o conteúdo dele aqui também. Então, se inscreve aí pra não perder nada, e bora lá pro vídeo. E bora lá, galera. Tô aqui hoje pra estar jogando com a nova camuflagem, que, na minha opinião, é a camuflagem agora mais foda desse jogo, né, mano. E é a camuflagem de prestígio final, né. Você, pra pegar essa, você tem que pegar... E aí, mano? Você tem que pegar a Prestígio... A cama de Prestígio da Season 4, da 5, da 6 e da 3, né. Então, as 4 Season de Prestígio que tiveram... Se você não conseguiu pegar nessa época, não se preocupe, você vai... Você consegue pegar ainda hoje, né. Inclusive, a arma nova aí saiu. E você consegue pegar as outras das outras Seasons nela. Só que aí, mano, você vai ter que pegar 900 mil de XP, meu. É muito XP, tá? Muito, muito XP mesmo. Se você já tiver feito as outras, você tem que pegar 300 mil. Demora um pouquinho, eu fiquei um tempão jogando aqui com... Pra falar a verdade, com essa arma... O Double XP também ajuda, né. Ainda vai ter mais 3 dias de Double XP aí. E aí, com o Double XP de level, você... Dobra o tempo, né. Você consegue fazer duas vezes mais rápido. Então, fica aí a dica pra você. Principalmente pra você que quer pegar aí na arma nova. Logo após essa daqui, eu vou focar na arma nova, né. Aproveitar o Double XP que... Vai ter que ser dos 900 mil de XP, a mil de XP, mano. Eu acho que eu vou ter que mutar esse cara aqui ou não, né. É bom pelo conteúdo, velho. Tamo avante aí. Mas, cara, disparar dessa daqui é a melhor. Quando eu vi, eu achei que ela seria reativa, né. Depois do Black Ops 4, cada kill ia mudando de cor. Mas não, ela fica meio que nessa mudança de cor constante aí, né. Então, é da hora pra caralho, mano. Da hora pra caramba mesmo. E as cores e tal. Mano, combinaram demais, velho. A roxa, a vermelha, a verde. Ficou muito, muito da hora, velho. No caso, nas camuflagens desse jogo, foi uma das melhores coisas, né. Acho que só perde pra do Black Ops 4, nesse termo aí de camas grátis e tal. Mas, velho. Fora as do Black Ops 4, esse jogo aqui tá de parabéns. E aí, isso é recu-chave de ouro, né. Porque essa daqui vai ser a última cama de prestígio. Ainda deve ter algumas outras camas de evento, né. Mas vale ressaltar o belo trabalho que a Slash Hammer fez nesse quesito aí de camas grátis pro jogo. Tanto as de pegar gold e tudo mais. Elas são da hora quanto essas daqui, mano. Que saíram aí de evento, de... É... Prestígio e tudo mais, né. Teve muita, muita camo grátis. Foda. E aí, eu tenho as camas finais, tanto dos homens quando eu multiplio, mas... É tanta camo da hora que sai. E acaba que eu nem uso a minha camo final lá, velho. Nossa, tem uma mina de inspeção em algum lugar por aqui, velho. Deixa eu levar esses dois caras. Achei. Ainda bem que o teammate foi ali. E ele achou a mina de inspeção. Eu queria virar pra A, velho. Pra C, no caso. Respalda C é bem melhor, mano. E o Vant R nada, né, rapaziada. Vamos destruir esse Vant R aí. Tá bem ali, ó. Destruído. Tem que fazer tudo. Bora. Pô, agora que é um zoninho de conflito, mano. Bora ver se os caras se movimentam mais, né. Que na última partida, os caras não estavam querendo se movimentar muito ali, né. E o bônus zona de conflito é isso, tipo... Meio que mexe na zona, muda o respal e aí obriga o cara a andar, né. Que se ele ficar parado ali, ele só toma. Mas aí a granada veio no meio do meu pé. Me lasquei, velho. Devei aqui teammate. E matou aí dentro, né. Pera aí. Tem que dominar essa área. Não deixar eles passarem, velho. Pô, o cara se batendo todo pra subir, velho. E a pistolinha. Aqui a pistolinha. Meu Deus. O respal ficou maluco, velho. Ainda bem aqui. Partiu pra cima. Levei ainda. Tem mais aqui. O respal dele está totalmente aqui, velho. Vai vir pra cima ou não? O teammate fez a boa pra mim. Então vai nascer aqui na trap. Só recarregar antes que geralmente vem uma galera aqui, né. Boa, levei. Eu vi o cara passando. Passou reto, passou reto. Não quer nem saber, passou reto. Quer dar a volta esse safado? Eu te vi, cara. Sai fora, mano. Vai dar a volta aqui, não. Eu vou dar uma olhada por aqui, porque... Nessa zona ele ficou muito naquele murão ali, né. Que dá a volta completa aqui. Nossa, agora... O que tu tá olhando pra trás, mano? Agora eu fiz a play. Eu fiz a play. Vante avançado. Nossa, vai estar todo mundo ao redor de mim. Eu tenho que levar esse cara aqui. Na pistolinha mesmo. Uhul! Tô vazado aqui. Que o respawn tá todo aqui, mano. Turo pouco o jogo. Hum, não era pra eu ter usado esse bunt. Mas agora já era. Queria atacar o Versace. O Vettel foi mal. Hum, 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 hum. O cara fuzilando tudo aqui. Tô pra cima. Levei. Boa também. Nossa, zona de conflito acaba... ...indo bem mais da parada aqui. É o que eu disse. Os caras são obrigados a avançar, tá ligado? Porque se não avançar... ...a zona vai te jogar pra cá, mano. Então não adianta, velho. Não adianta ficar na camperagem na zona de conflito. Eita, que esse cara tá de shot, né? Já foi outro. Já foi outro avante avançado, mano. Só manter. Só segurar aqui. Só segurar aqui. Não vai sair, mano. Aqui ninguém me tira. Pode destruir que tem mais, velho. Pode destruir que tem mais. Olha, esse cara nascendo aqui na costa é um perigo, hein? De shot ganho ainda. Era um perigo maior ainda. É tu. É tu! Proa! Já foi nuclearzinho. 38 barra 1. Eu tô... Caraca, mano. Só bora, velho. Caraca, mano. Eu tô fazendo a festa desse mapa. Falei pra vocês. Eu já masterizei esse mapa, velho. Já masterizei completamente esse mapa. E eu quero ficar barra 1, hein? Antes avançado, tá voltando na base. O cara vai querer tudo vir aqui pras ontas. Aqui, bem na minha frente, velho. Olha o perigo. Essa mina de dispersão, velho. Caraca, mano. Deu sorte, hein? Se bem que esse mapa desde ontem tá só matança, né? Então, tipo, não é uma exclusividade da cama, só. Tô valorizando a cama, mas, mano... E camolina? Acho que isso daí... Ninguém vai... Vai ter uma opinião diferente, né? Tipo, porque... É muito, muito, muito bonito essa cama, velho, cara. Destruiu, tem mais. Relaxa. Relaxa que tem mais, velho. O teammate tá full BG ali, velho. Tá avançado. Agora é só pré-file, mano. Tá aí. 40 de streak já, mano. Destrói aquela merda. Destrói aí, pô. Relaxa que vai ter mais. Destrói não, destrói não. Não, não peguei outra ainda. Tem mais. Tem mais pra você destruir. Relaxa. Tem muito mais. Nossa, daqui não dá. Daqueles nerfaram a estética. Não vai nem ferrando mais, mano. Antigamente iria, mas daqui agora não vai. Ah, matou. Matou. Mas já é tarde, cara. Já é tarde. O estrago já foi feito. 40 e 7 de streak. Meu maior streak da season já, mano. Meu maior streak da season com a camo nova no mapa novo. Vocês querem mais ou quer, mano? É pra mostrar as novidades ao máximo agora nessa gameplay. Isso aí, sem mais, aí é perfeito, velho. Foi um vento e um vento avançado atrás do outro. Ah, não sei se vai dar o 100 mais. O ultimate tá com o BJ ali, ó. Ele tá 200 a 28 também, ó. Não deixei ninguém entrar na zona, né? Tipo, o ultimate tava fazendo o objetivo de boa lá. Ele já tá com 2 minutos e 35, mano. O objetivo. O foda é que eu não consigo falar no águio do jogo. Senão eu ia falar pra ele sair fora, velho. Pra eu matar mais ainda, velho. É, mas aí já quitou geral. Já era. Valeu. Tem um cara aqui, teammate? Tem um cara aqui? Não tem não. Tá maluco, cara. Tá maluco. Deixa eu tacar esse nuke, mano. Já deixa o likezão aí. Nuclear. O cara tá aqui do meu lado. Eu vi ele. Meu Deus. Nossa, mas a porta tava fechada. Pra onde ele foi? Sei lá, mano. Só sei que é nuclear com a nova camuflagem e com a instalação, mano. Aqui a thumb, ó. Coisa linda, velho. Coisa linda essa camuflagem, velho. Ainda fiquei 79 barra 4. Pega. Deixa o like, mano. E aí